Salve rapaziada, tá começando mais um vídeo, esse eu acho que é o primeiro que eu trago no canal, hein? Então mano, já se inscreve, deixa o like, curte, compartilha muito pra fortalecer que seu like ajuda demais a gente. Se liga só, Ford Fiesta, mano, coisa linda, tá? Cê tá doido, bebê. Fala a verdade, Zé. Olha isso aí. Bonito, tá? Esse é diferente. Não se vê um desse toda vez na rua, né? E aí, bebê? Suave? Salve, mano. Como é que cê tá? Fiesta. Montou um Fiesta, pai. Fiesta é diferenciado, né? Demais, né? Não é acostumado a ver um desse toda hora na rua, né, mano? É, mais chuzão, né? Carro de família. Mais baixo, né? E o bagulho baixo. Como que é, mano? Lombra na rua, né? Galera fica assim, mano, caramba, que louco. É doideira, né, mano? Já vou falar com você já, tá? Se liga só. Deixa eu mostrar mais um pouco do Fiesta. Bonito, tá, troca? Manda um abraço pra galera dos Fiesta aí também. Que, mano, é bonito, tá, fi? Cê tá doido. Mano, se apresenta pra galera um pouco. Fala um pouco de você aí. E, mano, e como que foi, né, mano? Montar um Fiesta, você já pegou ele montado? Como que foi? Então, rapaziada, eu me chamo Frank, né? Sou daqui de alumínio. Então esse Fiesta aí parece uma proposta pra mim, né? Eu tinha um aparatinho rebaixado. Sim. Aí um amigo fez uma proposta pra mim, né? Acabei ficando com o carro. Daí eu tava com os dois, né? Só que daí, como eu curti mais o Fiesta, né? Acabei vendendo a paratinho e fiquei com ele. Caralho, já peguei nessa... Essa configuração já. Tu acha que esse Fiesta já rodava aqui em Mairink, né, mano? Então, eu não sabia, né? Daí disseram que ele tava na concessionária aqui, que era de Mairink, né? Top, viu, mano? Que doideira. Parabéns pelo carro. O carro é bonito demais. Baixo não é 17? Que suspensão que cê tá usando? É fixa. Fixa? Fixa. Como que é andar lá em alumínio assim, com sua suspensão? De boa, né? Ah, de boa, mano. Acho que alumínio tá melhor que você aqui, papá. Não, tá melhor que o Mairink. Pra dar uns rolinhos, tá não? É. Eu ando mais com ele na pista, então na pista... Vai embora. Cê tá doido, não quer nada, né? Ó o Golfão chegando também. Tá maluco, vi. Roda 17, Daimler, baixo. Coisa linda demais, viu, mano? Parabéns pelo carro mesmo. Cê tá doido. Vamos mostrar pra galera um pouco do interior, ó? Vamos lá mostrar pra galera. Mas daquele jeitão, mas da pra gente. Vai do lado de lado. Quero mostrar pra galera aqui o interior desse carro. Abra aí, Zé. Mano, eu acho da hora, mano. Por dentro do painel do carro, pá. O mano já anda no kit, né? É energéticozão. Pau, copinho. Tá puro, pai. Energético aí ou tá com riscão? Não, tá puro. Aí sim, da hora, mano. Se beberam, dirige, né, mano? Isso aí. Aqui cê montou o som ou como que tá o interior, mano? Não, mano. Tinha um somzinho lá atrás. Pode acender a luz aqui, mano? Pode. Aí. Tinha um somzinho lá atrás, mas eu acabei tirando, né? Daí tá só o somzinho ambiente, mano. Só o somzinho ambiente. Tranquilo. Dá pra curtir o rolê de boa. Certo. Que doideira, mano. Vai ter um somzinho forte aí. Vai montar? O que que cê pretende montar no carro aí? Ah, mano. Pelo menos aí uns dois de quinze. Dá pra... Secão ou Securso Sub? Como que é? Ah, Secão mesmo. Secão pra dar aquela pancada na lata, aquele soco, né? Da hora, hein, moleque? DVDzinho da pai, né? É da Sony, né? É da Sony. DVDzinho Sony. Mano, eu acho da hora pra caramba o painelzinho. O porta-luva dele é bem grande, né, mano? Os banquinhos, ó. O conforto e regulagem de altura e tudo. Parabéns pelo carro, menino. Vou mostrar mais um pouquinho daqui fora. Mano, as rodinhas aí bonitas, viu? Essas rodinhas, lançamento dela, pai. Todo mundo queria colocar, viu? Aqui na frente... É que não sei se foi você que fez, né? Mas sabe que isso aqui é envelope ou se é o máscara... É, mas foi feito por dentro do farol ou é envelope por fora mesmo? É por fora mesmo. Mas daí eu vou tirar, vou dar uma polida e vou... Tinha colocado uma vez no Celta, assim, eu fui e tirei também. É, já tá meio fosco, né? É tirar, fazer um polimentão e ver como é que fica, né? Mas doideira, vamos lá. Bonitinho o carrinho. Diferente demais, cara. Você é louco, pneuzinho? 17? Que pneu que é esse aí? É, o 6535. O 6535. A fitinha isolante. Esse aí tem que andar na manha por causa do buraco, né? É, então... Andar na manha do gato. Esse dia tava indo no encontro lá, eu saí de casa e entrou um pneu no... Entrou um prego no pneu? No pneu. Você tá doido, filho? É. Pode mandar olhar. Mas, irmão, parabéns pelo carro. Satisfação tá gravando o seu projeto. Fechou? Mano, se quiser mandar um abraço pra alguém, pode ficar à vontade também. Não, não sabe lá pra rapaziada de alumínio esse carro baixo lá. É isso aí. É isso aí. É nóis. Tamo junto, viu, maninho? É nóis essa verão de gão chegando. Marcha no que é, vambora. Você tá doido. Tchau.